Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Bom galera, hoje estou aqui com a doutora Camila, ela está cuidando dessa parte de retoque na armadura e ela está fazendo todo o processo de liberação miofascial, todas essas outras partes que ajudam muito mas hoje especificamente, tratado que a gente já fez na semana passada, de uma contratura que eu tive no dorsal dos dois lados e ela aplica a técnica de agulhamento, não é? Sim E aí tem o lance da ventosa também, né? A ventosa a gente usa quando tem uma inflamação ali, ela ajuda a drenar, né? Se a gente precisar fazer uma sangria, e ela ajuda também a liberar uma parte da fáscia muscular que estiver muito contraturada E aí ela aplica o agulhamento e depois do agulhamento com a sangue... Se tiver uma inflamação aí na ventosa puxa o sangue inflamatório que fica ali às vezes parado Vamos para a guerra A barriga dá uma coxinha aqui... Então aqui a gente faz um dry needling, que é o agulhamento, diretamente aqui na parte onde está contraturada a musculatura Para quebrar as fibras de contratura e conseguir ir dispersando essa acetilcolina que fica ali represada no músculo Antes a gente fez uma liberação miofacial para melhorar a superfície de absorção antes de agulhar A gente vai quebrando a fibra, quebrando ali o processo da acetilcolina que está acumulada, fazendo a contratura e ela vai sendo absorvida pelo tecido linfático mesmo E aí a ventosa a gente coloca para se tiver alguma inflamação por baixo ali da contratura também Aí acaba sangrando, sai aquele sangue inflamatório que fica acumulado e não consegue drenar E aí é quando a gente faz a sangria para tirar esse sangue cheio de metabólicos O Thiago Lins faz com ela também, tanto no Insta dela quanto no modelo, tem postagens dele fazendo esse processo E o modelo dele estava bem inflamado, saiu bastante né Sim A Angela também, Angela Borges Verdade Um pouquinho nas tetas também Tá era Agora eu vou voltar lá para a lojinha Agora eu vou voltar lá para a lojinha Bora pra um barco Alô Alô Espera, espera 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 para ver Me dá esse telefone aqui O que ela está fazendo? Falta de bunda Não tem nem bunda Nem bunda ela tem Mais uma refeiçãozinha Hoje a caloria é bem baixa O carbo mais baixo ainda Refri zero eu tomo A questão do físico não vai atrapalhar Ele é prejudicial, tanto quanto outros são o pior Para a saúde, óbvio Por ter mais adoçante e tudo mais Mas os que não são zero pode ser pior também Por ter açúcar e essas coisas A Coca-Cola Hum É um dos refrigerantes que contém mais Quantidade de ácido fosfólico Que faz um pouco de mal para o rim Então tem que tomar cuidado com a quantidade digerida Se você não tem uma hidratação muito boa de água Fica a dica Depois dessa refeição Vou esperar em torno de uma hora e meia Vou suplementar de novo com L-carnitina Oxidrol Omega 3 Fazer mais uma hora de cardio Indiferente qual cardio for Vou tentar começar por escada Caso eu alcance ou fadigue algum músculo Eu vou trocar para bicicleta ou esteira E... Não vou treinar hoje Se eu acabar o cardio e sentir necessidade De fazer um antebraço ou uma panturrilha Mas eu prefiro não Porque eu já estou fazendo esses outros músculos Antebraço junto com costas e braço E a panturrilha junto com o pé Às vezes eu fadigo muito minha panturrilha nos treinos E no outro dia fica ruim de executar duas horas de cardio As refeições posteriores Dessa daqui nenhuma vai ter cardio Só proteína de salada ou proteína de gordura Tira a mão, tira a mão que dá Seguindo mais uma hora de cardio agora Vou inclinar bastante a esteira Para fazer contraindo bastante o glúteo Dar uma forçada mais nos cortes das pernas Basicamente Nesse dia Que o meu cargo é mais baixo E eu não tenho treino Eu faço duas horas de cardio Nos outros dias Eu invirto um pouco No dia de treino de perna A maioria deles eu faço meia hora de cardio de jejum E só No máximo os 20 minutos de HIIT de bike pós treino E a galera vai poder acompanhar cada mudança Que eu fizer Porque toda semana a gente vai estar gravando E colocando as alterações Do trampo Para vocês em vídeo Informação aqui A galera pode deixar as perguntas nos comentários também A gente dá uma repassada lá Matheusão, Renatão me ajuda também Quem tiver as dúvidas Para a gente poder englobar isso Durante os vídeos e responder algumas perguntas Ou até quem sabe fazer um horse responde Ou até um Não só eu A gente pode juntar os atletas aí E responder Assim como os experts fazem também A galera às vezes quer saber as opiniões dos atletas também E eu acho legal dividir isso com vocês Que é uma coisa que a gente tá podendo ter agora na internet Tá vindo com tudo agora isso daí O fisiculturismo explodindo na internet e dominando tudo Eu tô achando demais Poder contribuir nisso daí Poder inspirar uma galera E ter amigos que inspiram pra caramba também Em relação ao SHAPE Eu acho que no próximo vídeo Na semana que vem que a gente fizer Eu vou apresentar pra vocês Fazendo umas poses pós treino Esse aí a gente grava Um pancadão de treino aqui Um treinão pesado de verdade Talvez um peito ou um costas Chamo o Rafa pra treinar de novo A gente regaça ou o Giga também E fazer umas poses pós treino Nos próximos vídeos dá pra englobar Tanto a minha preparação quanto a do Giga A gente fazer um treino junto Tem muitas ideias aí E vocês podem deixar a opinião de vocês E novas ideias nos comentários também Por hoje é basicamente isso O necessário que vocês precisam acompanhar Depois daqui minhas refeições vão seguir Com proteína e gordura Ou proteína e salada Provavelmente eu vou fazer As duas seguintes Proteína e salada, bastante brócolis e salada verde A minha última refeição com proteína e gordura E se estender um pouco mais Eu faço mais uma com um pouco mais de proteína E só um pouco de gordura Suplementando mais as coisas necessárias Meus manipulados também Isso é de total necessidade No desempenho de um atleta Quando está buscando um nível competitivo alto E vocês vão poder acompanhar passo a passo A preparação de todo mundo Seja pro Muscle Contest Seja pro Mister Olimpia Ou pro campeonato que for Agora com as meninas Englobando mais conteúdo ainda no canal É dieta, é treino, preparação de mulher Que muita gente tem dúvida aí Até mesmo os seguidores homens Que tem as suas mulheres que querem competir e tudo mais Às vezes não tem nem ideia de como funciona A preparação, uma dieta, um protocolo de mulher Tenho certeza que as meninas vão estar passando pra vocês E vamos crescendo, vamos somando E vamos pra cima, caveira! E o tiozão está só evitando a juventude nos treinos, viu? Já deu uma intimada umas 5 vezes Ele falou, e aí, o próximo vídeo é nóis? Vamos andar ao treinão? Vamos chamar ele, vamos treinar um peito junto Pegar saco, deixar o pump estralando Tomar 5 doses de ébora e sair maluco Comer na milha Bora, é isso daí Vem Renato! Curte, compartilha, se inscreve Tamo junto! Tchau, tchau!